Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês, mostrar o presentinho da Mami Poco, do chá de bebê com o Pocochan, que tava tendo uma promoção no site deles, pras mamães de São Paulo. Eu entrei, me cadastrei, eu me cadastrei no mês passado, em março, acho que foi no dia 7. Aí quando foi no dia 14, o cadastro foi aprovado, porque eles mandam pra você mandar os documentos, o ultrassom, o laudo médico, né? Eu mandei, aí no dia 14 foi aprovado e daqui um mês chegaria o kit. Aí agora eu vou estar mostrando pra vocês o que veio no kit. Veio nessa caixa aqui, embaladinho, tá, embaladinho. Eu já tirei. Veio Pocochan, bonequinho. Olha que bonitinho, gente. Como no site eles perguntavam se era menina ou menino, que eles aí mandaria a camisetinha personalizada, se fosse menina seria azul com o nome da criança, menininha seria rosa com o nome da criança. Como eu não sabia, veio o amarelinho, mas ele é muito bonitinho, Pocochan. Aí eles mandaram uma cartinha, olha que bonitinha. Tá escrito assim. Cheguei, bebê. Estou tão feliz de estar presente para comemorar a sua chegada, que mandei fazer uma roupinha linda com o seu nome. Gostou? Desejo que seu chá de bebê seja incrível. Você já pode sentir aí de dentro da barriga da mami todo o carinho que te espera. Por isso, além dos pacotes de fraldas Mami Poco, trouxe também um mural de mensagem, para que todos possam deixar seu recadinho registrando do dia da festa. Será uma recordação especial. Conte sempre comigo para te proteger, brincar e cuidar de você. Ah, e não esquece de lembrar a mami de postar no Instagram com a hashtag Pocochan Veio, uma foto minha bem bonita na mesa decorada, com o carinho do seu amiguinho Pocochan. Muito bonitinha. Aqui é o mural, para as pessoas deixarem um recadinho. Para escrever no dia do chá. Daqui é a fralda de calça, gente. Aquela fralda calça. Veio um pacotinho tamanho M, com 20 unidades. Veio outro tamanho G, com 17 unidades. Veio outro tamanho G, com 17 unidades. E veio um P, com 24 unidades. Gente, essa fralda aqui eu usei na Beatriz. Eu gostei bastante ela. Ela é muito boa. Segura bem o xixi. Gostei bastante. E o bom que ela é de calça, né, de vestir. Ah, deixa eu contar para vocês. Semana passada eu não postei vídeo, porque eu estou ficando de repouso, porque eu estou tendo algumas dores, estou tendo pressão. Então tem que ficar de repouso para a neném não nascer antes do tempo. Mas assim que der, eu vou gravando para vocês, tá bom? E postando. Eu acho que semana que vem também eu vou começar a comprar as roupinhas da neném. Aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe seu comentário, seu joinha, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Um beijo, até mais. Deixe seu comentário.